Olá, aluno Unify! Esse vídeo é para você fazer o procedimento de solicitação para a renovação da Bolsa de Estudo. Primeiramente, é necessário acessar o link cis.fae.br. Para fazer a primeira solicitação, clicar em Cadastrar-se, fornecer as informações solicitadas e efetuar o cadastro. E será conduzido para a página inicial, onde fará seu login usando o e-mail e senha cadastrado. Caso você já tenha feito a solicitação, a maioria dos alunos já tem cadastro, basta entrar com o login e senha cadastrados. Se tiver esquecido a senha, basta clicar em Recuperar Senha, digitar seu e-mail e será encaminhado no seu e-mail uma nova senha para logar. Após logar, clique em Nova Solicitação. Escolha a opção Unify e clique em Continuar. Preencha todos os campos apresentados com Nome Completo, E-mail, CPF, Semestre, Curso, Ano Letivo, RG, RA, Data de Nascimento e depois clique em Continuar. Você será encaminhado para uma nova tela, onde deve preencher todos os dados solicitados com as seguintes informações. Selecione os dados pessoais, preencha todos os campos solicitados e clique em Continuar. Selecione outros endereços, por exemplo, caso more em República, preencha todos os campos e clique em Continuar. Agora, em Outras Informações, responda todas as perguntas e clique em Continuar. Selecione Justificativa, escrevendo o motivo do requerimento e escolhendo a opção Bolsa de Estudo Parcial e clique em Continuar. Aqui é importante que você descreva todos os motivos para a sua solicitação da Bolsa de Estudos. Em Composição Familiar, você vai incluir todos os integrantes da família. Clique em Adicionar Novo Membro, preencha todos os campos e clique em Incluir Membro. Importante, faça isso para todos os membros da família. Agora, basta clicar em Voltar. Clique em Despesas Mensais. Para você inserir os gastos, clique em Editar. Preencha o valor e clique em Salvar. Após ter preenchido todos os gastos, automaticamente ele já salva. Agora, basta clicar em Voltar. Em Bens, você vai preencher todos os bens que a sua família tem. Vai em Editar, preencha a quantidade e clique em Salvar. Automaticamente, ele já salva as informações e é só clicar em Voltar. Para finalizar, clique em Anexos dos Documentos. Aqui, todos os documentos obrigatórios deverão ser anexados, senão o pedido será indeferido. Para anexar, é só seguir as orientações da página. Para você ver quais são os documentos, é só clicar em Documentos Exigidos. Aqui, você tem uma lista de todos os documentos obrigatórios. Para você anexar, clique em cima da imagem, selecione o arquivo desejado, clique em Abrir, descreva o nome do arquivo e clique em Registrar imagens. Caso você tenha anexado algum arquivo errado, é só clicar em Excluir. Faça isso para todos os documentos solicitados. Depois de todos os campos preenchidos, é só clicar em Enviar pedido. Pronto, o seu pedido foi enviado. Agora, é só aguardar a análise. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 3638-0240, ramal 245, ou pelo e-mail serviço-social arroba fae.br E aí E aí Obrigado.